Bom dia pessoal, hoje são 11 de junho de 2024 Estamos aqui na área onde está sendo construído o Hospital de Trauma do Sertão aqui em Pátio Aliás, você está vendo a BR-230, aqui a parte onde está sendo construída A ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira aqui em Pátio pelo governador João Azevedo Uma obra que está alçada em quase 150 milhões de reais O Hospital que vai ter cerca de 245 leitos O Bloco de Ordem da Miserra aqui Acompanhando essa obra tão importante para o sertão nordestino